Beleza pessoal, então exatamente cara, que ansiedade para poder postar esse vídeo, vocês estão vendo exatamente, vocês estão vendo isso, Call of Duty Black Ops, provavelmente hoje já deve ser o milésimo vídeo de Black Ops 2 que você está vendo, porque é o lançamento do jogo, está todo mundo empolgado, todo mundo postando vídeo sobre, e eu vou dar minhas impressões iniciais, minhas primeiras impressões, claro que eu joguei pouco, joguei com pouco, pouca gente ainda, no período que eu joguei o jogo ainda não tinha sido lançado, eu peguei um dia antes do lançamento, portanto, muitas coisas vão mudar ainda, então eu vou dar uma impressão básica aqui, do que eu achei do início do jogo, e do que eu posso falar, com certeza, beleza? Aí não estranha eu atirando, é por causa do lag, deu um lag exatamente, travou a tela, eu fiquei atirando parado, mas aí como é o Titter Mode, modo cinema, que eu já vou falar sobre isso, não pegou né, então vamos lá, vamos começar que a gente não tem muito tempo. Primeira coisa que eu quero falar sobre a jogabilidade, a jogabilidade é gostosa, cara, é aquela coisa básica, assim, mas que me lembra mais, muito mais o MW3 do que o Black Ops, a jogabilidade, falando da jogabilidade, tá? É uma jogabilidade que não é, não lembra o Black Ops 1, sabe? O Black Ops 1 tinha uma pegada diferente, as armas, eu não sei explicar exatamente, parece que tu sentia a arma de uma maneira diferente quando tu atirava, tu andava de uma maneira diferente, tinha uma posiciona, um... Uma movimentação diferente, no caso do Black Ops 2, tá lembrando mais o MW3, o que não é uma coisa ruim, tá? Porque o MW3 foi um jogo ruim, na minha opinião, mas jogabilidade não foi um ponto fraco dele, não, a jogabilidade do MW3 era ótima, sim, e isso foi um ponto forte que, felizmente, tá no Black Ops 2 também, beleza? A próxima coisa que eu vou comentar sobre é o modo cinema, justamente o Theater Mode, era conhecido como Theater Mode no Black Ops 1, no Black Ops 2 tá conhecido como cinema, porque o jogo tá 100% em português, que eu já vou falar sobre isso também, é... então, o modo cinema tá ótimo, sério, tá ótimo, tá que nem o Black Ops 1, eu não sei ainda, eu joguei pouco, lógico, e as gameplays que eu gostei, eu consegui gravar perfeitamente do início ao fim, Eu não sei se vai acontecer de mais pra frente, esse modo cinema começar a cortar metade das minhas gameplays, é... enfim, eu não sei o que vai acontecer, mas, por enquanto, tá ótimo, não tem o que falar mal, mas também não posso falar bem com toda a certeza Por enquanto, tá oferecendo um serviço 100% ótimo, tá? Nesse primeiro dia aí que eu precisei dele, ele me ajudou perfeitamente e foi ótimo, como eu já falei, beleza? É... bom, é... o próximo ponto eu devia falar sobre as armas, durante as gameplays, lógico, eu vou repetir, eu comprei o jogo antes do lançamento, eu consegui pegar antes do lançamento, felizmente, e... Pessoas... é... que estavam jogando comigo, provavelmente, provavelmente não, com toda certeza, eles estavam começando a jogar o jogo há pouco tempo também, né? Então, ninguém tinha um level tão alto pra pegar armas boas, mas, assim, durante a gameplay, eu achei 3 tipos de armas, máximo 4, e de vez em quando aparecia uma shotgun e uma sniper Mas, assim, de metralhadora, 90% era ou MP7 ou dois outros modelos, há uma que recarrega de lado, eu ainda não decorei o nome das armas Mas, assim, não muda muito, né? Até eu tô jogando com MP7, vocês tão vendo na gameplay E, então... é... isso pode ser por duas coisas, ou porque a galera não liberou ainda, né? A grande maioria que tá jogando é um level muito baixo Então, o máximo que pode usar é MP7, que libera rápido, ou aquela primeira arma, que também é muito boa, que já vem liberada Então, pode ser isso, ou pode ser que tenha um desequilíbrio muito forte entre as armas, né? Porque tem sim, eu joguei contra vários caras de level 50, level 30, levels altos, que poderiam ter vários tipos de armas Mas não, era sempre a mesma Então, pode ser que tenha um certo grupo de armas, umas duas ou três armas, que sejam super soberanas em relação às outras Ou seja, três armas super fortes, e o resto, um lixo, uma coisa que ninguém vai usar Pode ser uma possibilidade, não sei, tá? Então, é isso que eu queria falar sobre as armas, e vamos pro próximo tópico, lag Eu não sei, eu não sei se é por causa da minha internet, eu não sei se é minha conexão, ou o que que é Mas, assim, eu comecei jogando, joguei umas quatro partidas super tranquilo, super tranquilo A partir daí, começou a dar umas travadas, sabe aquela... que aparece uma imagem do cabinho, assim, tá? Perdendo conexão, alguma coisa assim Então, é... começou a aparecer muito isso, inclusive nessa gameplay aconteceu dois casos, só nessa gameplay Tá? Não foi aí não Que eu já mostrei pra vocês ali Que deu problema, eu fiquei atirando, travou a tela e... Do nada eu apareci morto, assim, foi isso que aconteceu Mas pode ser da minha internet, e eu espero fortemente que seja da minha internet, né? Porque a minha internet, eu dependo de mim pra consertar, né? Isso foi um problema meu Agora, se o problema da Treyarch, né? O problema do Black Ops não vai depender de mim, né? Eu só vou poder ficar reclamando lag, reclamando lag Mas espero que acabe, não é uma coisa que atrapalha muito Irrita um pouquinho, assim, mas tá tranquilo É... bom Falando então em geral, as qualidades do jogo É... o jogo tá ótimo, tá? Tá super divertido Tá fluindo super bem, tu consegue entender o jogo perfeitamente Tu... tu sabe a direção que tu vai, e tu encontra os inimigos É... e eu me diverti bastante, tá? Logicamente eu não consegui fazer gameplays muito boas Inclusive essa aí foi uma das melhores que eu fiz E foi bem fraca Porque é justamente quem pega o jogo antes É porque é fã de code Quem naturalmente é fã de code É porque tem uma certa habilidade, uma certa experiência Lógico que eu tô jogando contra caras de alto nível, né? Então, lógico que foi super difícil E defeito do jogo Como eu já falei É... só o lag mesmo, por enquanto Que eu tô achando E a pouca quantidade de armas Que eu achei Eu joguei aqui, 10 partidas Eu posso estar falando besteira Pode ser... pode ter sido sorte Ter caído só esse tipo de arma Enfim Não é certo, tá? Eu tô falando, são suposições, tá? É... então é isso E... sobre o modo zombies Eu vou fazer vídeos separados Falando sobre, tá? Especificamente Não vou misturar com esse vídeo Que isso aqui é do multiplayer E... é basicamente isso Ressaltando O jogo tá totalmente português Inclusive os carinhas falando, né? Dando os comandos durante o multiplayer Então, tipo... Ah, concussion O cara vai falando Ah, elimine o outro time, né? O cara vai narrando em português Né? De fake out enemies, né? Que nem era nos antigos É... mate todos os inimigos É mais ou menos assim que eles falam Eles fazem frases variadas Mas eu achei divertido Teve gente que não gostou Por causa das expressões, né? Mas eu gostei bastante Porque às vezes a tradução fica meio tosca, né? Inclusive o menu inteiro tá em português E a história tá dublada Du-blada Em português, tá? Então os carinhas falam em português Não é legenda É dublagem Então é isso, galera Basicamente é isso que eu queria falar Espero que vocês tenham gostado Da minhas primeiras impressões Lembrando Eu vou modelando as minhas impressões Eu joguei 10 partidas ainda Não posso afirmar nada Absolutamente nada Com certeza Então é isso Muito obrigado A todos que assistiram Acabou a gameplay Foi em frag fraco Mas como eu já falei Eu tô jogando contra caras De alto nível Então é isso Muito obrigado por ter assistido Deixa um like se tu gostou E é isso aí Valeu, falou Falou